Azeite Virgem Extra Seleção Não é preciso, mas não estou a buscar o bacalhau. Azeite Virgem Extra Seleção Temos de lavar. Estás a ver? Se este para quê? No Lidl, o bacalhau é só o começo. E por cada compra com produtos deluxe, está a contribuir com 20 cêntimos para projetos inovadores de apoio à educação. Lidl, mais para si. Vai-te já saco? Ah não, eu trouxe aqui um. Ah.. Ah.. Ah. Ah.. Ah ! Ah.. 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 O que é isso?